E aí galera louco por Android, tudo certo com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez com a atualização do GTA V para Android. Lembrando que esse GTA V não é uma versão oficial, é um fã que está criando e está fazendo várias coisas do game e está ficando sensacional. A versão atual agora é 1.5, trazendo algumas novidades e eu vou falar para vocês quais são elas, tá bom? Mas antes eu já peço aquele perfeito e maravilhoso like de vocês, que ajuda muito o canal na divulgação. E eu sei que vocês conseguem pelo menos 300 likes nesse vídeo, que sempre que tem atualização eu estou trazendo para vocês, beleza? Se quer o de paraquedas, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e bora para o vídeo aí que ele está muito maneiro. Então eu vou mostrar uma coisa agora nova que tem para vocês, que é esse botão aqui em cima, de primeira pessoa. Pessoa, vocês podem ver, eu achei bem interessante, vamos subir na moto, e aqui já está em primeira pessoa. Achei bem interessante, cara. Legal, tem essa opção no GTA V, dá para você pilotar a moto em primeira pessoa. Tem aqui agora o farol dela, também, parece xenon, é bem bala o negócio, da hora. Vamos dar um rolê para vocês verem. Vamos parar aqui, para filha da mãe. Tá bom, desce. E também ele pula, agora. Você dá um double click aqui, ele dá esse pulo. É interessante, é legal, dá para aperfeiçoar isso daqui, mas a princípio já tem uma coisa nova que não tinha antes, né? A arma vocês já sabem que tem. Dá para você ficar em primeira pessoa também e atirar. Vou mostrar para vocês, a primeira pessoa, pega a arma, coloca a mira e mexe aqui, ó. Ó, ficou bem, ficou legalzinho até, não ficou zoado não. E aí, podia explodir a moto, né? Já seria um belo passo aí para novas atualizações. Uma outra coisa aqui que foi adicionada, é que a moto, ela troca de cor. Mas, às vezes funciona, às vezes não funciona. Lembrando que o link para download vai estar na descrição, é só você acessar, que está muito fácil. Você só baixa e instala o APK. Só isso, não precisa de mais nada. É muito simples, muito fácil mesmo. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Estava amarela, agora ela foi para verde. Tá show de bola. Essa nova atualização, gostei. Tipo, não foi tão... Coisas tão úteis assim, mas... Tá legal, tá legal. Quanto mais, melhor, né? Vamos pegar a motoca. Motoca verdona. Levanta ela aqui, liga o farolzinho, pá. Isso aí. Então é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem curtiu aí a nova atualização, é só baixar. Lógico que tem que ir sempre atualizando, né? E sempre que tiver novidade, eu vou trazer para vocês. Por isso que eu peço muito o like. E deixa o seu comentário aí o que você está achando do game. Está achando legal, não está achando. E vamos que vamos, né? É isso aí. Um forte abraço. E fui! 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 Fui!